Podia estar matando, roubando, ou mesmo só dormindo mesmo, curtindo o friozinho que está aqui em São Paulo, mas resolvi vir aqui no canal do YouTube do GG para compartilhar com vocês mais uma estratégia de estudo que pode te ajudar a ganhar tempo na sua preparação para concurso. E hoje eu quero falar para vocês sobre uma questão muito interessante, que é como saber se a gente está estudando de forma certa. Tenho certeza absoluta que se não todo mundo aqui, mas pelo menos uma grande maioria, já se perguntou será que estou no caminho certo? Será que estou fazendo o que tem que ser feito? Será que estou estudando de forma correta? Todos os dias para mim, nas minhas redes sociais, nos meus canais de acesso ao aluno, e o aluno realmente fica perdido, sem saber se aquilo que ele está fazendo vai gerar o efeito que ele quer, que é a aprovação. Se você tem essa dúvida, ou já teve, ou está angustiado, ou conhece alguém que já teve essa dúvida, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que após esse vídeo, você vai descobrir uma estratégia bem eficiente que vai fazer parte da sua rotina de estudo e vai ajudar você a diagnosticar, a medir o seu desempenho nos estudos. E é uma medição confiável que vai ajudar você a criar soluções para conseguir evoluir e passar no concurso dos seus sonhos. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês no canal do GG. Meu nome é, eu sou professor Daniel Sena, e eu, além de professor de Direito Constitucional exclusivo aqui do GG, eu também compartilho um pouco daquilo que eu fui aprender nos últimos 15 anos sobre passar em concurso público. Utilizei isso para a minha vida, passei em 7 concursos públicos, e utilizo isso nos projetos de acompanhamento personalizado que eu faço com os alunos, através de mentorias individuais, ou em projetos como esse aqui do GG, onde a gente está disponibilizando gratuitamente para você aqui no canal do YouTube, com conteúdo de qualidade. Aliás, não sou só eu não, tá? Uma equipe de professores fantástica está aqui toda semana trazendo para você conteúdos que vão edificar a sua vida, vão ajudar você na sua preparação, vão ajudar você a conquistar o teu tão sonhado cargo público. Então, sinta-se convidado para se inscrever na nossa página aqui, no nosso canal do YouTube. Você, além de se inscrever, pode ativar as notificações, tem um sininho aqui embaixo. Você ativa as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que nós temos trazido para você. E, cara, se tu curtiu, se tu achou que valeu a pena, se falou com você, deixe seu like nesse vídeo, vai ajudar bastante o nosso trabalho a alcançar mais pessoas, e você também pode trazer sugestões. Se você tem algum tema que você falasse, putz, queria que o Daniel falasse sobre este tema, ou mesmo outro professor aqui do GG, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer. E, certamente, a nossa equipe vai preparar este conteúdo especialmente para ajudar você a se preparar com mais qualidade para o teu concurso. Gente, ó, quase peguei o bicho aqui ao vivo para vocês. Gente, quase peguei o bicho. O bicho passou aqui na minha frente. Não adianta, cara. Esses mosquitos se proliferam do nada, gente. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Eu preparei aqui, como vocês sabem, quando eu gosto de trazer esse conteúdo, eu gosto sempre de trazer um slidezinho aqui para acompanhar a nossa explicação e para que você possa entender o raciocínio por trás da estratégia que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, fazer a nossa transição de tela. Estratégia de estudo, a pergunta que nós vamos responder hoje é como saber se está estudando certo? Essa pergunta que, certamente, você já se fez. Se você não se fez, você vai se fazer em algum momento ao longo da trajetória do seu concurso público. E, se você não tem problema com essa pergunta, com certeza você conhece alguém que tem esta dúvida. E antes da gente trabalhar com a estratégia em si, que eu quero compartilhar com vocês, as perguntas iniciais e de reflexão, né? Você também tem essa dúvida de como estudar direito? Você tem essa dúvida se está no caminho certo? Se aquilo que você está fazendo efetivamente está gerando aprendizado? Está te aproximando da aprovação? Ou você está, como a grande maioria, que está caminhando cego no escuro, né? Essa é uma das maiores dúvidas do concurseiro. E, como eu disse, muitos caminham cegos. O cara está lá, estudando, todo dia estuda do jeito que ele acha que tem que fazer, né? Mas ele não sabe se aquilo está sendo efetivo, se vai gerar resultado ou não. Então, o cara caminha cego sem saber para onde está indo. Simplesmente porque ele não aprendeu a medir o teu desempenho, a metrificar a tua preparação para concurso. E nesta aula de hoje sobre estratégia de estudo, o que eu vou compartilhar com você é exatamente isso. Como você poderá medir o teu desempenho, o teu resultado, os teus estudos. O gato acabou de chegar por aqui na área. E, antes que ele pule em cima dos fios e detone a nossa gravação, deixa eu já fazer umas armadilhas aqui. Eu vou fazendo umas armadilhas aqui, gente. Ó, então vamos lá. Esse aqui é um ponto aqui que eu acho que é bem sensível, tá? Aquelas pessoas que têm dúvidas, que estão estudando de forma correta, geralmente elas perguntam para qualquer um, para ver o que as pessoas acham. E hoje com as redes sociais ficou mais fácil ainda. O cara joga lá, pega um maluco qualquer que passou no concurso ali, por alguma razão, parará, aí joga lá assim, sabe que eu estou estudando certo? Estou fazendo assim. E a gente tem essa mania, cara, de ficar dependendo do que os outros acham para a gente construir a nossa própria história. Que vida triste é essa? É quase uma escravidão. Você fica escravo da opinião dos outros. aí o cara acha que você está no caminho errado, ele vai lá, dá um pitaco na tua vida, às vezes sem nenhuma fundamentação, embasamento ali técnico, e aí você ouve aquilo e simplesmente joga a tua vida no lixo. Arruína a tua preparação para concurso, porque você ouviu qualquer um dar uma opinião sobre aquilo que você está fazendo para estudo. E o que eu quero compartilhar com você hoje é exatamente para te trazer autonomia. Aliás, gente, essa é um dos pontos-chave de tudo que eu entendo como estudar para concurso público, autonomia. Eu acho que é porque eu sou aquariano, e a liberdade é uma parada muito importante para mim, eu não gosto de ficar dependendo dos outros, para tomar decisões, para fazer minhas escolhas, e para seguir o meu caminho. E quando eu ensino estratégias de estudo, eu gosto de compartilhar estratégias que gerem para você autonomia. Ou seja, eu não quero que você fique dependente a vida toda de alguém dizer para você se você está no caminho certo ou não. O que eu vou compartilhar com você hoje é para você descobrir isso, e você vai perceber que dá para fazer sozinho essa verificação se você está no caminho certo ou está no caminho errado. Então, fica comigo até o final, porque você vai sair daqui com mais uma estratégia que vai ajudar você a otimizar os seus estudos e a tornar mais rápido o teu resultado. Tá bom? Agora, a grande questão que está no jogo é como é que a gente vai saber, Daniel, se está estudando certo ou não? Essa, sem dúvida, é a grande pergunta. E, nesse momento agora, eu quero compartilhar com você algumas estratégias. Para você saber se está estudando de forma certa ou errada. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para você é a seguinte. A melhor forma de medir o seu desempenho é analisando os seus resultados. Eu já quero que você pense e reflite sobre isso. Para saber se você está tendo um bom desempenho, você tem que analisar os seus resultados. E, às vezes, você pode estar pensando assim, Tá, Daniel, mas como é que eu, concurseiro, vou saber quais são os meus resultados? Onde é que estão os meus resultados? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Queridos, analisar os seus resultados não depende de ninguém. Por isso que eu falei da autonomia. Você vai descobrir, hoje, com a estratégia de compartilhar, se você está estudando certo ou errado. E nunca mais vai precisar perguntar para ninguém. Não vai precisar ficar entrando em caixinha da internet lá, do Instagram, passando horas e horas lá, fuçando aos grandes ajudadores de concurseiros que existem no Brasil, que tem vários. E aí, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou estudando? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou passar? A galera tem essa coragem, velho, de me ter essa pergunta. Será que eu vou passar? O que eu vou compartilhar com você agora exatamente vai ajudar você a descobrir onde estão os seus resultados. Como é que a gente faz, então, para verificar o resultado? Como é que a gente mede o resultado de um concurseiro? Essa é a grande questão. E isso é o que eu quero ensinar para você agora. Primeiro lugar, gente, nas provas. Isso é fato. Então, se você está estudando para um concurso, você fez uma prova, aquilo vai te trazer um resultado. E esse resultado, ele vai funcionar como uma métrica se você está no caminho certo ou não. Se você está tendo um bom resultado nas provas, você está no bom caminho. E aqui, um detalhe que é interessante, que eu gosto sempre de trazer essa reflexão também, porque muita gente acaba ficando angustiado com isso. Às vezes o cara manda assim para mim, ai, Daniel, minha vida está dando errado, eu só bato na trave. E aí o cara olha para que ele só bato na trave, ou seja, ele não passou ainda, ele chegou perto, não passou ainda, ele olha isso como se fosse a notícia mais horrível do mundo, quando, na verdade, é a melhor notícia de todos. Imagina o seguinte, cara. O cara está lá treinando chute a gol. Beleza? E aí ele começa só a chutar na trave. Você acha que isso é ruim? Isso é maravilhoso, gente. Chutar na trave é quase fazer gol. Significa que você está quase lá. Significa que você está mais perto do que nunca do teu resultado. Olha só como é que as pessoas são, né? Eles começam a lamentar, a chorar, e tem gente que desiste, velho, de estudar para concurso porque só bate na trave. Quando, na verdade, ele tinha que olhar para aquilo e falar, meu, esse é o melhor sinal que eu preciso ter de que eu estou no caminho certo, só preciso de um ajustezinho ali para conseguir fazer um gol. E um ajuste pequeno. Ou seja, se você está numa fase da sua preparação hoje que só bate na trave, queria dizer para você, continue, que você está quase fazendo um gol. Você está quase passando no concurso que você quer. Então, fazer provas, vão te dando um pouco dessa métrica e desse resultado que vai ajudar você a se perceber ali dentro da sua preparação e a descobrir se você está no caminho certo ou não. Tá, Daniel, mas eu não posso ficar esperando o dia da prova para saber se eu estou te dando certo ou não. Óbvio, né, gente? Porque se você ficar esperando... Imagina, o seu objetivo é passar no concurso do INSS. Inclusive, já de antemão, já digo para vocês, a melhor preparação para o INSS vai acontecer aqui, no GG. Já fica ligado que a gente vai estar montando um projeto tão incrível, tão incrível para o nosso concurso do INSS. Para quem não sabe, o concurso do INSS é um dos concursos de entrada mais maravilhosos na administração pública. Tem uma puta de uma remuneração. Ainda é um cargo de nível médio. E você vai ter a chance de, no próximo concurso, entrar só que você está aqui. Já fica ligado nisso, tá? E com certeza que vai ter um link aqui na descrição desse vídeo que vai te ajudar a chegar até o nosso curso especial do INSS que a gente está preparando para vocês. Já fica ligado nisso aí, tá? Mas olha só. Imagina, o cara estudando lá para o INSS, tal sonho com o INSS, barangá. Aí, ele só faz aquela prova do INSS. Aí, no dia da prova do INSS, ele descobre que está uma bosta. E, tipo, o estudo dele não adiantou, que ele não aprendeu, que ele não está preparado. Faz sentido? Você esperar o dia da sua prova, da prova que vai mudar a tua vida, para você descobrir se você está preparado? Óbvio que não, né, gente? Por isso, nós temos uma outra forma de ver o resultado, que, para mim, é o mais recomendado, que é através dos simulados. Na minha visão, os simulados são a melhor ferramenta de metrificação do seu desempenho. Como eu disse para vocês no início, a gente, para saber como é que está o nosso desempenho, a gente tem que analisar os seus resultados. Não seria muito inteligente esperar o dia da prova para analisar os resultados. Então, eu vou fazendo os simulados de forma periódica e analisando os resultados, porque o simulado é um teste para a prova, uma simulação da prova, mas que não vale o jogo. Ou seja, eu posso fazer antes, tranquilamente, e se tiver algum problema, eu tenho prazo, eu tenho tempo, eu tenho espaço para resolver esses problemas. Então, de cara, já quero dizer para você, os simulados é a melhor forma de você medir o seu desempenho. Mas, às vezes você vai olhar e você fala assim, porra, então pronto, é isso que eu precisava saber, acabou, não preciso nem mais perder tempo com esse vídeo aqui, maluco, não. Para tudo. Se você, velho, de boa, se você está pensando em sair agora daqui, se você está pensando em parar de assistir esse vídeo, porque você já sabe a resposta, se eu fosse você, eu não faria isso, não. Não faz, não, que você vai se arrepender. Porque o que eu vou compartilhar agora com você é exatamente a forma de tornar os simulados a minha melhor maneira de metrificar os estudos. E não basta simplesmente fazer o simulado de qualquer jeito, como a maioria faz. A maioria usa o simulado como se fosse uma lista de exercícios. A maioria faz o simulado todo dia. Tem gente que fala, eu faço o simulado todo dia, não estou conseguindo avançar. Óbvio! Você está usando o simulado da forma que não é para ser usado o simulado. O simulado serve para isso? Então, se você quer aprender a fazer simulado de forma eficiente, fica comigo até o final, porque eu garanto para você que esta meia horinha que você vai bater aqui comigo vai valer super a pena. E, cara, se ao final você olhar e falar, puta merda, eu nunca tinha pensado sobre essa lógica, sobre a perspectiva, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso vai ajudar o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam aprender como apurar o resultado da sua preparação e saber se estão estudando da forma correta ou não. E se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal ainda, velho, para de ser bizonho. Já se inscreve no canal e vem comigo, porque ainda temos uma coisa muito legal para compartilhar com você, que é exatamente a forma estratégica e eficiente de fazer o simulado. Vamos lá! O simulado, por que ele é a melhor forma de revelar o nosso desempenho? Por que ele vai revelar o que está acontecendo contigo? O simulado simplesmente revela o que está acontecendo. E ele revela tudo de forma genuína. Se você estava nervoso na hora de fazer o simulado, vai aparecer no teu resultado. Se você não tinha conhecimento suficiente, vai aparecer no teu resultado. Se tem uma matéria que você está mais capenga, vai aparecer no teu simulado. O simulado, ele vai revelar, literalmente, o que está acontecendo contigo. E isso, gente, é uma ótima oportunidade, porque você vai ter a chance de se melhorar. Só que para você se melhorar, você precisa aprender a ouvir o que o simulado está dizendo. Por isso que eu digo que muita gente usa o simulado como se fosse uma lista de exercícios. Faz de qualquer jeito, não ouve, não fica atento à mensagem que o simulado está querendo passar. e, consequentemente, consequentemente, ele não vai saber se ele está no caminho certo ou errado e, se ele estiver no caminho errado, ele não vai saber como corrigir, o que ele pode fazer para melhorar. Eu quero ensinar agora para você como que faz para analisar o simulado. Isso, gente, como analisar o simulado é muito importante, porque é isso que vai ajudá-lo a melhorar a sua preparação. Na verdade, como analisar o simulado eu quero falar depois. Antes disso, eu quero falar como fazer o simulado. Vamos lá. Primeiro, como fazer o simulado? Passo a passo para fazer o simulado da sua ferramenta poderosa de medição. Anota tudo isso aqui. Porque ao aplicar isso na tua vida, você vai ver que o teu nível de preparação vai mudar completamente. E um detalhe, tá? Às vezes, a galera vem aqui e assiste os videozinhos, todo dia fica vendo vídeo aqui de dica de estudo, mas aí o cara não coloca nada em prática na vida dele. O que o cara faz? O cara simplesmente fica olhando lá e fala assim, tá, beleza, vou ver mais um vídeo. Ah, vou ver mais um vídeo. Fih, presta atenção. Você passar a vida toda vendo um videozinho de dica de estudo e não aplicar nada na tua preparação, simplesmente, a sua vida não vai mudar em nada. E talvez isso explique por que até agora você não evoluiu. Você está gastando mais tempo procurando a técnica perfeita do que colocando em prática aquelas técnicas que você já aprendeu. eu queria deixar essa reflexão e essa mensagem eu tenho certeza que vai bater no coração de alguém ou na cara, né? É aquele tapão na cara, tipo, às vezes a gente se contenta, cara, e ficar buscando porque isso é confortável, a gente fica buscando novas soluções porque é confortável, comprando novos cursos, comprando novas estratégias, buscando novos gurus, quando na verdade eu não estou colocando nada em prática na minha preparação. se eu não colocar em prática nada funciona, pô. A teoria sem prática é morta, eu já falei isso para vocês. Então, o que eu vou falar aqui, coloque em prática e tu vai ver o resultado, tá? Então, vamos lá. Passo a passo. Primeiro, gente, precisamos definitivamente distinguir simulado de lista de exercício, pelo amor de Deus. Tratar um simulado como uma lista de exercício é jogar fora o simulado. Lista de exercício não precisa fazer um simulado, lista de exercício você baixa lá no seu aplicativo de questões você vai ter esse exercício o tempo todo. Um simulado ele é uma ferramenta mais complexa com uma outra finalidade. Exercício é para você praticar o conhecimento, é para você aprender a teoria, colocar a teoria em prática. O simulado é para medir o seu desempenho. O simulado ele tem que ser feito nas mesmas condições da prova. O simulado ele tem que ter a mesma estrutura da prova que você vai fazer. O simulado ele tem que ser feito como se você estivesse fazendo a prova. Porque é só assim que ele vai revelar aquilo que você precisa mexer dentro da sua preparação para você ter um bom resultado. Exercício você vai fazer todos os dias. Simulado você não pode fazer todos os dias porque o simulado precisa de um momento posterior de análise. É isso. E eu vou ensinar para você ao final desse vídeo como é que faz para analisar o simulado. Eu errei no slide, ele veio antes, mas ele é depois. Primeiro a gente vai aprender a fazer o simulado. Depois a gente vai analisar o simulado. Gente, outro ponto. Começa a fazer o simulado depois de você concluir a primeira passada no conteúdo teórico. Pelo menos. Eu vejo o cara começando a estudar hoje para o concurso. Ele acordou hoje de manhã e falou assim, cara, já sei, acho que vou fazer o concurso público. Primeiro a gente vai fazer um simulado. Está maluco, velho. Você vai simular o quê? Você vai verificar o quê? Você não tem base teórica nenhuma. Você nunca estudou a teoria completa e você já quer testar para ver se tu sabe. Tu não sabe, eu já quero dizer. Não gaste o simulado, tu não sabe por nenhum. Se você não estudou ainda, você não fez o caminho. Então primeiro, bate o edital uma vez. Quando você bate o edital uma primeira vez, já dá para fazer um simulado. Porque a partir daí você vai inserir o simulado dentro da sua rotina. Mas primeiro, faça a sua construção da base teórica. Tá. Se você não está com o edital aberto, fica aqui a minha terceira dica para você. Faça um simulado mesmo. Um simulado por mês está mais do que suficiente. Entendeu? Mas um simulado por mês vai me ajudar? Óbvio que vai. Um simulado por mês vai te ajudar a analisá-lo toda vez que você fizer. Pensa comigo. Se o simulado é uma simulação do dia da prova, eu vou precisar em média de três horas a quatro horas para fazer essa prova. Vou pegar um dia da minha semana, vou separar esse momento, vou sentar e vou fazer a prova. Em circunstâncias semelhantes. Não adianta você fazer a prova se tinha televisão, não adianta você fazer a prova no sofá, não adianta você fazer a prova tomando um chimarrão, não adianta você fazer a prova, gente, comendo ali. Não! É como se fosse na prova, cadeira dura, mesa ali, desconfortável, a vida acontecendo, os barulhos, tudo. Isso é simulação. Você vai fazer isso uma vez por mês. e depois que você fizer, você tem que fazer a análise dele, você tem que fazer a correção dele, isso requer tempo. Provavelmente você vai pegar ali umas quatro horas para fazer o simulado, mas umas quatro horas para você fazer a análise do simulado e entender o que ele está dizendo. Tá? Então, uma vez por mês está mais do que suficiente se você está sem edital aberto. Daniel, meu edital abriu. Beleza! Faça um a cada quinze dias ou semanalmente na pior das hipóteses, gente. E vou dizer mais. semanalmente só se você for muito tranquilo com o resultado que o simulado está te dando. O que acontece, gente? O resultado do simulado mexe com as nossas emoções. Você está lá há trinta dias da prova e tu me faz um simulado e tira uma nota baixa, o quanto você vai deixar aquilo influenciar o teu ritmo de estudo? O quanto você vai deixar aquilo impactar nas suas emoções? Só vale a pena fazer simulado no mês que antecede a prova se você tiver uma estabilidade emocional muito boa. Se não, não faça. Porque o simulado com nota ruim tende a projetar no dia da prova uma falta de esperança, abala a nossa autoconfiança e a gente tende a acreditar que a prova vai ser uma bosta. Porque o simulado foi uma bosta. E se tem uma coisa que você precisa aprender no top de concurseiro, é que cada prova é uma prova. o simulado é um ótimo indicativo, mas o simulado não é algo determinante. Vou até fazer aqui, ó, né, pra olhar bem nos seus olhos aqui, mudando a série. Presta atenção, o simulado é algo indicativo e confiável, tá? Mas ele não é determinante, porque cada prova é uma prova. O fato de você ir bem numa prova não significa que você vai mal na outra. Não significa que você vai bem na outra. O fato de você ir mal numa prova não significa que você vai mal na outra. Já aconteceu comigo de fazer prova num dia super bem preparado o conteúdo que eu tava estudando me arrebentar na outra semana uma semana depois eu fazia a prova no passado. E não era a prova que eu tava estudando. Acontece, óbvio, que às vezes aquela prova que a gente quer muito a gente acaba nos sobrecarregando emocionalmente e no dia da prova a gente tinha um fiasco mesmo estando preparado porque emocionalmente a gente não cuidou. Entendeu? Então, fazer prova é muito mais complexo do que estudar, gente. Esse papinho raso que a galera fala assim não, eu posso sair com o curso de só estudar? Vé, não funciona assim o jogo, não. O só estudar é uma atividade extremamente complexa e recheada e recheada de variáveis que interferem diariamente na nossa preparação. Só estudar se fosse só isso e se fosse algo super fácil de fazer todo mundo faria todo mundo passaria. você sabe muito bem que a realidade não é essa. E se você estuda de verdade você sabe que o buraco é mais embaixo. Então, se você tem dificuldades emocionais de lidar com resultados não faça simulado no mês da prova. Se para você é tranquilo você consegue abstrair e olhar com objetividade o resultado simulado e aplicar aquilo que eu vou falar em termos de análise continue fazendo cada 15 dias na época de edital aberto até o dia da sua prova. Beleza? Tá. Além disso o poder do simulado não acaba com a sua realização ele só acaba depois da correção. Grava isso. E isso vale para a prova também então gente eu vejo a galera a galera faz o simulado e fica putão com o resultado aí rasga o simulado e joga fora. Tipo como se o simulado fosse feio seu bobo você me deu uma nota errada hum pra você vou jogar você fora velho pelo amor de Deus né concurso público é jogo de criança não velho é jogo de adulto e adulto precisa aprender a lidar com suas emoções e quanto mais pragmatismo você tiver quanto mais objetividade você olhar para o simulado melhor pra você o simulado ele tem que ser fonte de informações é isso ele é uma fonte de informações então quando eu termino o simulado não acabou ele eu termino o simulado a primeira coisa que eu vou fazer depois é corrigir o simulado ouve o que eu acertei o que eu errei o que eu chutei se a minha atenção estava boa naquele chute tá daquilo que eu errei errei coisa que eu sabia foi falta de atenção errei coisa que eu estudei mas não lembrava ou só errei coisa que eu nunca tinha visto na vida cada uma dessas desses erros vão me dar uma informação e vão requerer uma atitude uma postura para corrigi-los o simulado é tudo isso o simulado é fonte de informação por isso que quando você termina o simulado você ainda precisa dar atenção e corrigi-lo para que você possa extrair dele a máxima da sua informação daquilo que ele vai revelar para você em termos de preparação agora aqui está o ouro se você ficou comigo até aqui eu vou te ensinar agora como é que a gente vai interpretar o simulado forma simples como eu disse para você o objetivo é otimizar a sua preparação para que você não dependa de ninguém para passar em concurso então você vai vir aqui você vai buscar isso você vai aplicar na tua vida você vai ter autonomia você não precisa perguntar para os outros se você está estudando certo ou errado a partir de hoje se você colocar em prática aquilo que eu estou falando você vai saber se está estudando certo ou se está estudando errado sem precisar depender de ninguém para dar a opinião sobre a sua preparação aí é você e você no teu jogo então vamos lá como é que a gente interpreta os simulados queridos primeiro essa é uma dica fundamental depois que você já bateu o edital uma vez você vai começar a fazer um simulado por mês faça três intervalo mínimo de quinze dias o ideal ali três meses ideal três meses tá mas pior das hipóteses quinze dias faça três simulados ou seja se você fizer um intervalo de três meses três simulados você vai demorar três meses ali de simulado correção melhoria simulado correção melhoria simulado correção melhoria aí você vai ter uma métrica bacana foi a cada quinze dias em quarenta e cinco dias você vai ter uma métrica bacana porque quando você faz mais de um simulado ele meio que você cria uma curva de desempenho desse simulado e é em cima dessa curva que você vai demorar se você pensar que se você pensar que em cada simulado você vai ter ou poderá ter um resultado se você estiver aplicando ações na correção do simulado isso vai gerar uma curva se você não estiver fazendo nada só fazendo o simulado talvez você fique no mesmo lugar e é isso que eu quero mostrar para você agora quais são as três respostas possíveis que vão te dar um direcionamento do que fazer então vem comigo porque eu tenho certeza absoluta que essa interpretação poderá ajudar você no seu jogo primeiro queridos se nesses três simulados que você fez sua nota subiu significa que você está no caminho certo com detalhe já falamos em um dos nossos vídeos aqui no no canal sobre o efeito platô quem não viu já corre lá tá é um dos vídeos que eu gravei sobre estratégia de estudo aqui no canal do GG efeito platô então aquele vídeo importante porque ele se complementa ele se conecta a isso que eu estou falando aqui agora tá então se sua nota subiu significa que você está no caminho certo então você fez um simulado vamos imaginar uma prova de 120 pegar um exemplo de provas do CESP 120 questões primeiro simulado você fez 50 no segundo você fez 60 o terceiro você fez 70 ó tá no caminho aí Daniel mas 70 não é suficiente eu não tô falando que é suficiente eu tô falando que você tá no caminho o simulado tá dizendo pra você ele tá revelando pra você você está estudando de forma correta o que você está fazendo está te trazendo resultado continue fazendo isso com detalhe que eu explico no vídeo do efeito platô à medida que você vai crescendo quanto mais alto você tá mais lento é esse crescimento seja mais devagar no início você dá uns saltões assim né você dá umas avançadas grandes assim em termos de evolução do conteúdo de resultado mas depois quando você tá mais lá em cima vai sendo um dois pontos ou seja mais lento mais devagar com menos pontos então você tem que tá percebendo isso mas se você tá crescendo continue continue fazendo o que você tá fazendo você tá crescendo continue fazendo o que você tá fazendo porque tá funcionando pare de perguntar pros outros o que os outros acham porque eles vão te confundir e você vai mudar uma estratégia que tá funcionando se você tá crescendo seu resultado revelando isso continue beleza esse é o primeiro ponto agora sua nota desceu alguma coisa aconteceu calma alguma coisa aconteceu pode ser várias coisas vamos imaginar que no primeiro simulado você fez 50 no segundo você fez 40 no terceiro você fez 30 alguma coisa aconteceu de grave significa que ou você não tá estudando mais ou você desanimou ou você não tá corrigindo os seus erros ou você tá ficando muito nervoso na hora de fazer o simulado você não tá prestando atenção nas questões você tá errando as questões então pra você saber o que aconteceu você vai ter que conversar com o seu simulado entender o porquê do erro de cada questão cada questão que você errou vai revelar pra você uma informação é isso que você tem que buscar então se você está descendo alguma coisa aconteceu conversa melhor com o seu simulado agora vamos imaginar que ao longo de 3 meses você fez 3 simulados ao longo de 45 dias você fez 3 simulados e a nota permaneceu a mesma coisa cara você tá no efeito platô quando terminar esse vídeo saia daqui e já corre direto arruma tempo aí se vira já corre lá pro vídeo efeito platô aqui no canal do GG ele vai te explicar o que você vai fazer pra você sair dele porque lá eu vou te mostrar como sai do efeito platô que é essa estagnação a estagnação é o ponto comum da maioria dos conselhos e quanto mais tempo você estuda mais chance de estagnação você tem beleza? e queridos só pra gente fechar aqui o simulado é o seu melhor amigo pois ele não tem medo de lhe dizer a verdade então não fique com medo dele não você não precisa ficar com medo de fazer simulado será que ele vai me dar uma nota cara ele vai dar a nota que você tem que ter ele vai revelar aquilo que está acontecendo e você tem que parar pra ouvir ele e dar ouvidos a ele porque ele é o seu melhor amigo e ele não tem medo de dizer a verdade quando você aprender a confiar nos simulados e ouvir os conselhos que ele está te dando o seu destino certamente será a aprovação passar no concurso público meus queridos é pra quem não tem medo de cair é pra quem não tem medo de fracassar passar em concurso público requer esta capacidade de resiliência essa capacidade de insistir nesse objetivo até você chegar lá passar em concurso público não é uma coisa que acontece da noite pro dia não é um evento passar em concurso público é um processo um processo que vai variar de um pro outro cada pessoa tem o seu ritmo o seu tempo o seu tempo de aprendizagem o seu tempo de resultado passar em concurso público requer dedicação comprometimento determinação e uma força de vontade inabalável mas acima de tudo passar em concurso público requer a transparência de saber quem você é nesse jogo você tem que ter a coragem de se olhar no espelho e saber se você está estudando certo ou não e quem vai dizer isso? quem é o espelho nesse jogo? os seus simulados então faça simulados ouça o que eles estão dizendo aplique e faça os ajustes que precisa ser feito a cada simulado que você corrigir você se tornará melhor e a cada dia se tornando melhor o teu resultado inevitável será aprovação beijo no coração espero que você tenha curtido se você curtiu deixa o seu like nesse vídeo se você quer mais conteúdos escreve aqui no comentário ou se tiver alguma dúvida também coloca aqui no comentário vai ser um prazer compartilhar informações com vocês e já convido vocês para me acompanhar também nas redes sociais arroba prof. Daniel Sena tem meu canal do youtube aqui também com muito conteúdo sobre concurso público você será super bem-vindo na minha rede beijo e até o nosso próximo conteúdo a nossa próxima estratégia e aí